50 alunos da rede pública de Parnaíba, integrantes do projeto ProEstágio Pioneiro no Estado, acompanhados do prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, foram hoje pela Manial Palácio de Carnac. Recebidos e cumprimentados pelo governador Wellington Dias, apresentaram os objetivos do programa e a importância para a abertura do mercado de trabalho para a população jovem de Parnaíba. Achei um programa maravilhoso. Eu entrei assim como eles dizem para mim o escolhido, né? A gente foi escolhido como o dedo de Deus. Escolhido cada um de nós por dedo e os alunos das melhores notas, da melhor escola e disse que a gente seria capacitado para entrar no mercado de trabalho. E o que eu achei desse programa foi maravilhoso. A gente está nos proporcionando uma capacidade de entrar no mercado de trabalho. Foram 50 alunos selecionados das escolas públicas, 25 da escola e 25 oriundos do programa ProEstágio. Então são 50 alunos, eles estão com a gente no programa e nós temos hoje 20 empresas cadastradas e 47 vagas já garantidas no mercado de trabalho. O secretário de Trabalho e Defesa do Consumidor da Parnaíba, Nery Júnior, destacou a importância do empresariado paraibano na realização do projeto. A receptividade foi muito boa, né? Nós fizemos uma parceria inicialmente com a Associação Comercial, que é um dos membros do conselho que rege o programa. No início nós tínhamos uma meta e essa meta foi alcançada apenas em três dias de visita. E aí nós reunimos o conselho, foi autorizado e hoje a gente está com 50 jovens participando do programa. Então foi muito bem recepcionado, a receptividade foi muito boa e foi além das expectativas iniciais. O prefeito Florentino Neto da Parnaíba falou da ideia pioneira no Estado e espera render frutos positivos para a juventude da cidade. A gente seleciona os melhores alunos da rede pública, os melhores alunos dos programas sociais da prefeitura, capacita esses jovens e coloca eles à disposição das empresas. As empresas admitem esses estagiários, a empresa paga metade da bolsa e a prefeitura paga a outra metade da bolsa de estágio. Dessa forma, esses meninos e meninas são colocados no mercado de trabalho, estagiando, se capacitando, se preparando para a vida profissional, se preparando para a vida social e a gente consegue aliar o programa social com a iniciação no mercado de trabalho, com geração de renda, com assim despertado o empreendedorismo também desses meninos e meninas.